Olá, eu sou Jesley Alves, sacerdote, mestre de Umbanda e Quimbanda e dirigente do terreiro São Jorge Guerreiro aqui no Espírito Santo em Jacaraípe. O que você está para assistir é uma palestra que eu faço aqui no meu terreiro para todos os médios que desejam adentrar a corrente mediúnica aqui do nosso terreiro. Para entrar no nosso terreiro você tem que estudar. Então eu administro essas sete aulas primeiramente para todos os médios que precisam entrar. Se você não tem o privilégio de estudar no seu terreiro, você pode assistir essas palestras de graça, não tem problema e aplica isso na realidade do terreiro que você vive. Porém, se você quer ir mais além e quer aprender Umbanda com quem entende de Umbanda e quer aprender essa Umbanda que eu mostro nos meus vídeos, acesse o primeiro link na descrição, que é o link que vai te levar para o nosso curso de aprimoramento mediúnico. Não é um curso que vai substituir a sua vivência de terreiro. Não substitui o seu pai e a sua mãe de santo, não. É para você que quer ir muito mais além na filosofia, na cosmovisão, na moral de Umbanda baseado na ancestralidade brasileira, banto e indígena. Então, se você deseja, é só acessar que lá nós vamos ter aulas muito mais profundas. Mas também, se você não quer, aproveite a palestra que você está prestes a assistir. Mas, por favor, já deixe o seu like e o seu comentário para colaborar. Tá bom? Bom estudo. Boa noite a todos. Essa é a segunda parte da aula passada de Mecanismo de Incorporação. Se você não assistiu, vai lá no YouTube que tem a primeira parte. Essa é a segunda parte porque é matéria muito extensa e a gente não conseguiu fazer tudo no mesmo dia. E hoje, vamos falar dos tipos de médios de incorporação. Na outra, a gente viu os tipos de médios, dons espirituais, dons mediúnicos, o fruto do espírito, da ancestralidade. E agora, todas essas aulas que a gente assistiu até aqui, foram dadas para a gente chegar até aqui, para a gente compreender esse fenômeno. Então, paciência que a gente vai ter que debruçar devagarzinho esse tema. Ok? Vamos lá. A incorporação é um dom espiritual mediúnico, que permite a manifestação de uma entidade espiritual através do corpo de um médio. E esse fenômeno pode ser de diversos níveis de intensidade, do mais sutil ao mais latente. Todos os níveis de incorporação são legítimos e podem ser identificados e desenvolvidos conforme a missão de cada indivíduo. Ou seja, você pode nascer com esse dom ou você pode desenvolver esse dom. De qualquer forma, ele pode se manifestar na vida de uma pessoa. Isso pode ser muito sutil ou muito latente. O que é sutil? É brando. É quase um sopro. Você não consegue sentir muito bem. Então, tem pessoas que incorporam sem saber. É sutil. E tem aquelas pessoas que é latente, é forte, é bruto. Então, de alguma forma, elas sentem que estão sendo incorporadas por um espírito e elas trabalham. Então, independente se é sutil ou latente, todo mundo consegue ativar esse nível de incorporação. Por isso que a gente volta lá na aula anterior, que a gente fala que, para a Umbanda, todas as pessoas são médios. Mas cada tipo de mediunidade traz uma função para que ela possa cumprir dentro de um terreiro. A incorporação é o dom espiritual mediúnico opcional. Possessão é a submissão, é forçado. Qual é a diferença? Incorporação, geralmente, nós estamos incorporando guias de luz. Mentor espiritual, entidades que nós confiamos, em um ambiente seguro, com pessoas que nós acreditamos que querem o nosso bem. Isso é incorporação. O exercício da incorporação é um dom mediúnico, é opcional. Se eu não quero, não acontece. Se eu quero, eu vou ser estimulado para que isso aconteça. Certo? Então, se eu incorporo e o espírito me dá a opção de que sim ou que não, é incorporação. É do bem. Já a possessão, ela é um ato de submissão. É quando um espírito, um ser superior a nós, coloca a gente em posição de submissão, forçado. Agora eu vou te montar, agora eu vou te possuir, eu vou te tomar a força. Então, se não houve opção, é possessão. Ele não perguntou se quer vir. Ele não perguntou, ele não me deu nenhum tipo de sinal que quer incorporar. Ele simplesmente entrou no meu corpo. Então, é possessão. Então, isso aqui não é estimulado na Umbanda. Na Umbanda, nós trabalhamos apenas a incorporação. Por isso que é um ato de desenvolvimento. Vocês aprendem a lidar com essa situação. Diferente disso, é possessão. Por isso que a gente fala, incorporação é de entidade. Possessão é de demônios. Quem incorpora é um espírito, é um guia. Quem te possui é um demônio, é um quiumba, é um obsessor, é um espírito que a gente não quer por perto. Porque te pegou a força. Se fosse bom, ele teria batido na porta. Como ele arrombou, é porque ele quer te roubar alguma coisa. Para a gente entender melhor, a entidade. Nós estamos aqui para incorporar entidades. Temos diversas entidades e na próxima aula nós vamos falar de todas elas. Mas nós temos que entender que todas as entidades de Umbanda, eles estão aqui por algum motivo. E nós temos que compreender isso. A entidade de Umbanda te respeita. Se ela te respeita, ela vai te dar a opção de incorporar ou não, certo? Então, beleza. Se você está te respeitando, já é um ponto positivo para essa entidade. Deseja intimidade. Ela vai incorporar, ela vai se manifestar, ela vai estimular que sejamos amigos. Então, o seu caboclo quer a sua amizade, a sua pombogira quer a sua amizade, a sua cigana quer a sua amizade. Todas as entidades querem intimidade. Lembra que nós falamos que as entidades são nossos ancestrais? De algum grau, de algum nível, eles são parentes nossos. E se nós chamamos eles para cá, para se manifestar, então é interessante que também desejamos essa intimidade. Então, é recíproco. Quanto mais eu me disponho a confiar e acreditar naquela entidade, quanto mais eu tenho interesse por ela, mais ela vai ter interesse por mim. Mais ela vai desejar que eu aprenda. Mais ela vai desejar se manifestar, porque toda vez que ela se manifesta, ou Sofia, toda vez que a sua preta velha se manifesta, você escuta ela e você aprende alguma coisa. Então, ela gosta, porque você deu atenção a ela. E ali cria uma intimidade. Então, toda entidade deseja uma intimidade. Toda entidade deseja caridade. A caridade, como um todo na Umbanda, se caracteriza em nos estimular a cuidar do próximo. Não é a caridade católica de que você é obrigada lá, dar uma esmola, pagar uma penitência, porque isso vai ser o salário do pecado. Não é isso. O desejo da caridade é entender que todos nós somos uma família, independente de quem somos, aqui dentro, nós somos uma família, aqui dentro, essa intimidade gera simpatia, as entidades nos ensinam que eu tenho que cuidar de você. Porque a qualquer momento, eu vou precisar que você cuide de mim. E assim, sucessivamente, a gente vai se cuidando. Então, a caridade, ela estimula sim. Todos nós temos uma função aqui, como nós falamos na aula anterior. Tem diversos tipos de dons. Eu não vou ter todos os dons. Então, é na caridade que eu estimulo vocês a usarem os dons uns para os outros. Se você cura, Sofia, você vai curar ela. Ela tem um dom de passe. No dia que você precisar de uma energia, ela vai te dar um passe. Ela tem um dom de vidência. Ela vai contar as vidências dela para a gente, nos ajudando a trilhar um caminho melhor. No dia que ela precisar de uma cura, você vai curar, porque você que tem um dom da cura. Ou seja, nós não conseguimos fazer nada sozinho. Nós somos uma comunidade onde todos os dons são estimulados aqui e nós, com a caridade, vamos ajudando os outros. Depois que todos nós estamos fortes, como uma família, não só os médios, mas também as entidades, nós abrimos as portas e as pessoas que precisam vêm cá receber a caridade, que é os nossos atos a favor deles. Então, a entidade, ela te estimula isso. Se a entidade te estimulou o contrário disso, não é a entidade. Ela está te enganando. Então, pode... Eu nunca vi, por exemplo, um preto velho cobrar um passe. Não, Misevinha, vem cá, traz um 50 vitem aí, que eu vou te dar um passe. Nunca vi isso. Porque isso vai contra a caridade. Vai contra o pensamento da entidade. Então, é assim que a gente vai identificando quem é e quem não é na nossa banda. Então, a entidade também, ela deseja o seu bem. Qualquer entidade, não importa que banda que seja, esquerda, direita, se ela não deseja o seu bem, se ela não estimula você cuidar de você, ela não está cuidando bem da ferramenta dela, porque nós somos ferramenta para eles. Se não está cuidando bem da ferramenta, você acha que ela vai respeitar o seu corpo? Não vai. Ela vai desejar intimidade? Não vai. Ela vai desejar que você pratique a caridade? Não vai. Então, a base de tudo é desejar o seu bem. Então, para que haja a incorporação saudável, a entidade tem que gabaritar isso aqui. Você tem que entender isso. A entidade que prejudica o seu corpo não é uma boa entidade. No mínimo, ela pode até ser uma entidade de verdade, só que ela está faltando doutrina. Porque a gente vai ver isso mais adiante. Mas, tendo isso aqui em mente, vocês não vão ser enganados. Porque, na hora da incorporação, pode até uma entidade, um espírito ruim, bater na porta e se convidar a entrar. Para tentar te enganar. Nós temos várias classes espirituais de espíritos ruins que querem te enganar. Ele, com certeza, ele vai deixar algum desses passar. Porque vai contra o caráter dele, tudo isso. Mas, uma entidade de umbanda, comum, decente, vai gabaritar isso aqui de uma forma muito rápida, muito fácil. Então, essa aqui é a entidade. Para quem chegou agora, nós estamos dizendo dos atos de incorporação. que a incorporação é um tom espiritual mediúnico opcional. Então, vocês têm a opção de incorporar ou não. E a possessão é a submissão. Ele é forçado. Então, existem as entidades que te dão a opção de trabalhar ou não num bando incorporado. Mas, se um espírito está obrigando vocês a incorporar, é possessão. Quem te possui, te possui a força. Te coloca numa posição de submissão. É isso que a gente está vendo. Está analisando o que é uma coisa. Então, as entidades são assim para poder ter a incorporação saudável. E agora, os obsessores. No caso, não é só obsessor. Obsessor é só uma classe desses espíritos. Existem outros. A gente classifica como espíritos indesejáveis porque nós não queremos eles por perto. Nós podemos até tratá-los, mas eles não permanecem aqui. Esses espíritos também podem se manifestar, principalmente em médios que estão começando agora ou médios que já estão em certos níveis e atingiu a famosa arrogância. Então, ele abaixa a sua guarda, entra um espírito que pode ser um obsessor ou não e ele acaba enganando esse médium. E ele é, qualquer espírito indesejável, ele é o oposto de uma entidade. Então, se a entidade te respeita, esse não te respeita. Se a entidade deseja que você, que tenha uma uma criação de uma sociedade, de uma família, ele deseja que você seja sozinho, deseja a solidão. É muito comum e um dos sintomas de uma pessoa obsidiada é que ela se torne depressiva, melancólica, triste. Por quê? São sentimentos que ele está acionando em você, são doenças que ele está acionando em você para que você fique sozinha. Porque em comunidade você se cura. Sozinha, você não se cura. ele deseja a sua destruição. O ápice desse espírito não é o seu bem. A última gota da vida, da sua vida, num ato de submissão, de obsessão, é justamente o momento que você perde a sua vida. É a melhor dose para ele. Então, ele vai sempre te levar a situações destrutivas. Então, se você estiver obsidiado, você vai ter pensamento suicida, você vai ver uma ponte e vai querer pular. Se você ver um carro passando, você vai querer se jogar. O tempo todo isso vai estar passando na sua cabeça. Por quê? Porque no momento que você fizer, vai ser a melhor dose para ele. O que vai acontecer com ele? Ele vai pular para a próxima vítima e você se lascou. Então, ele sempre vai desejar a sua destruição e deseja o seu mal. Já que quem der destruição também deseja o seu mal. Mas é um processo. Tudo é um processo. Da mesma forma que a entidade de dar umbanda, ela quer o seu bem, ela quer uma intimidade, isso demora. A gente nunca se conheceu hoje e já é amiguinho ao ponto de sair aí no rolê tranquilo. Não. A gente vai criando uma intimidade ao ponto de ir criando essa amizade. Não é assim que funciona? A entidade também é da mesma forma. A entidade obsessora, ela deseja o seu mal e ela deseja a sua destruição. Só que ela não vai chegar e te destruir de uma vez só. Ela vai te comer pelas beiradas, com uma sopa quente, pelas beiradinhas. Então, ela vai te tirar do emprego, ela vai te viciar no cigarro, daqui a pouco ela vai gerar uma intriga entre você e seu marido, ela vai colocar a sua filha contra você, ela vai transformar a sua vida no inferno. Ela vai desejar todo tipo de mal ao seu redor. Agora, não tem mais nada para te tirar, só lhe resta a vida. Então, ela vai te estimular ali para tirar a vida. Então, a entidade, ela é oposta do espírito indesejável, do obsessor. Quem te incorpora é uma entidade. Quem te possui é um obsessor. Quem te pergunta se pode ou não pode é a entidade. Quem não te dá opção é o obsessor. Então, porque eu trouxe isso dessa vez nas aulas, porque estávamos faltando isso porque muitas pessoas que vão para terreiros por aí, simplesmente passam a aprender que a entidade ela tem que vir. Não tem que vir. Aí roda para lá, roda para cá, canta um ponto aqui, quebra uma garrafa ali e chega alguma coisa. Se você não estava preparado para chegar àquilo, com certeza o que estava sendo chamado não era a sua entidade. Possivelmente é um obsessor, porque você está rompendo o processo. por isso que é importante nós estarmos num terreiro seguro, com sacerdote, com pessoas experientes ao redor, olhando, observando, corrigindo a entidade, porque a entidade não é perfeita, nós não temos entidades no altar. Nós não temos. As entidades são seres humanos como nós, só que eles estão em um estado de matéria diferente. Então, Cris, quando você morrer, você vai continuar sendo a mesma pessoa do outro lado. Então, a única diferença é que você está sem corpo físico, mas aí você vai ver a sua família, você vai querer incorporar para poder ajudar eles. Vai ter muita coisa quando você baixar que vai ser legal, mas também vai ter muita coisa que vai ter que corrigir. Então, mesmo que você se torne uma pombogira linda, maravilhosa, que faz muito milagre, pode ter um comportamento aqui, um comportamento ali que somente o olhar atento de um sacerdote, de uma sacerdotisa experiente pode chegar aqui, não é legal você fazer isso com a sua média, não é legal você falar isso, isso chama doutrina. Tanto o médium quanto a entidade precisam desse processo. E se a entidade ela aceita, é sinal que ela quer desenvolver, ela quer subir o nível dela. Se ela não aceita, é um sinal de obsessão. Porque se você foi autorizado a incorporar, é porque alguém autorizou. Se você enganou essa pessoa que autorizou, que aumentou o espiritual, ainda existe um filtro aqui para identificar ele, que é a doutrina. Então, como assim, você é pombogiro e você quer comer vidro? Eu já, aqui nesse CETEIRO, pombogiro, nem entidade nenhuma come vidro. Por que você quer comer o vidro? Ah, eu quero ensinar ela uma lição. Não, ensina de outra forma. Quem é você, pai de santo? Eu sou pai de santo, sou sacerdote, eu sou a figura maior dessa casa. Então, esse bate-boca que rola com a entidade por aí, isso não existe se for uma entidade de verdade. A entidade não bate-boca com a autoridade. A gente vai ver na próxima aula que as entidades elas se organizam de uma forma militar. Nós temos falanges, nós temos roupagens, nós temos esquadras, nós temos várias formas das entidades se organizarem. Se elas são tão bem organizadas lá, por que quando vem para cá é bagunça? Elas respeitam a doutrina, a ordem aqui também. Então, respeitar a ordem é uma forma da entidade mostrar que ela está comprometida não só com o desenvolvimento dela, mas também com o seu bem-estar. Lembra que a entidade quer o seu bem? Se ela quer o seu bem, por que ela vai forçar você cair de joelho no chão e rastar o seu rosto no chão? Ah, vou mostrar alguma coisa para ela. Mostra em visão, mostra em sonho, fala, tem boca para falar. Mas esses atos, eles foram muito acostumados, não só no passado, mas hoje em dia também, algumas macumbas por aí, eles estimulam muito isso. Mas, com certeza, não são entidades. Podem ser espíritos, obsessores, ombeteiros, quiumbas, um monte de coisa que estão sendo estimulados como entidade. Porque a entidade, de verdade, ela quer o seu bem, ela te respeita. Mesmo que o sacerdote estimule isso, chegar para a sua pombogira, não quebra a cara dela porque ela fez isso e isso. Olha, seu moço, eu não faço isso com respeito do corpo da minha menina. Se você é sacerdote, você que ensina. Essa seria uma resposta adequada para uma entidade dessa. porque o sacerdote que está inadequado com a entidade. Então, a entidade sempre vai estar nesse patamar de respeito. Fala, Renan. Ele vem do umbral, do Yangayê, que é aquele lado sombrio que a gente viu lá na terceira aula que fica longe de Aruanda, longe do mundo espiritual. Não, tem diversos deles. São diversas classes. Como Davi falou que a gente tem caboclo, preto velho, marinheiro, tem um monte, lá também tem um monte deles. Tem uns que vêm, tem uns que não vêm. É uma outra aula. Se a gente entrar nessa, a gente vai perder o fio da minhada. Mas tem vários deles, cada um com seus objetivos. Isso, a sua pergunta é interessante, porque é justamente isso. A gente não deve classificar as entidades, pensando que todas elas têm o mesmo pensamento. Porque cada obsessor tem o seu pensamento. Tem o obsessor que quer fazer você virar um alcoólatra. porque ele é um alcoólatra e ele quer que você gere energias de alcoolismo para ele absorver. Ele é um obsessor, é uma classe, mas ele tem um objetivo. Tem o obsessor que é suicida. Ele tem outro objetivo. Da mesma forma tem a entidade. Tem caboclo que tem um objetivo com você. O meu caboclo tem um objetivo comigo. O seu tem um com você. Todos são caboclos? São. Mas cada um tem o seu objetivo. E isso a gente vai descobrir aonde? Na intimidade. Quando a gente incorporar, a gente vai conversar com as nossas entidades. internamente. As entidades do lado também vão conversar com a gente. E vai ter essa troca de intimidade com todos eles. Entenderam? Mas ainda sobre mediunidade e incorporação. Nós temos o médio de inspiração. A inspiração é um dom espiritual. Eu tenho um dom espiritual da inspiração que faz você se conectar ao campo da sabedoria, o campo das ideias, como diziam os filósofos gregos. Mas tem o médio de inspiração. Que ele precisa se inspirar em alguma coisa. Que no caso é a entidade ou mentor espiritual para ele fazer alguma coisa no ato espiritual. Não é que o médio de inspiração ele vai se inspirar o tempo todo. Isso não. Isso é um dom espiritual. O médio é uma classificação dentro da própria incorporação. Vamos ver direitinho. A inspiração é um dom espiritual que se aplica a todos os outros dons. É o princípio básico de todos e quaisquer contato com o espiritual. Por isso todos detemos a capacidade de receber inspiração vinda do além. Basicamente do nosso mentor espiritual o anjo da guarda. Se esse princípio for aflorado desenvolvido e estimulado com toda certeza teremos novos dons despertando nesse médio. A inspiração é desenvolvida através da meditação e se possível por rituais de conexão aumentou o espiritual. O famoso levantamento de anjo de guarda. Novamente o dom da inspiração. Todos nós temos. Uns mais outros menos. Quando a gente consegue estimular isso em vocês consegue desenvolver isso em vocês vai ser o princípio para todos os outros dons. Então a incorporação começa na inspiração. A evidência começa na inspiração. Claro, a evidência na inspiração. Psicografia na inspiração. Pintografia na inspiração. Tudo começa na inspiração. E a inspiração é o resultado do fenômeno do exercício de meditação. Meditar é fundamental para o médio. Nem que seja um minutinho por dia antes de dormir ao acordar no intervalo procurem meditar. Lembrando que meditação não é pensar em nada. Meditar é organizar os pensamentos. Então quanto mais você medita mais os pensamentos são organizados. E você consegue se concentrar em um único pensamento por um longo tempo. Isso é meditação. Essa inspiração ela vem do nosso mentor espiritual. Nas aulas passadas a gente viu que o mentor espiritual é aquele que está mais próximo do campo espiritual. Do zambi do poder etéreo do poder puro. Ele está mais próximo. Ele é o canal divino direto conosco. Então se eu quero algum tipo de inspiração positiva esse canal é sensato e ele é o mais viável para que isso venha puro. Então o que vem do meu mentor espiritual é positivo. É justamente por isso que ele também vai nos inspirar sobre religião. Sobre o que acreditar ou não. Sobre quais são os guias espirituais. Quais são as entidades que a gente vai ter a fim ou não. Às vezes a gente tem uma inspiração de gostar muito do caboclo sete flechas. Aí a gente acha que a gente tem o caboclo sete flechas. Aí quando vem é o caboclo bruto da sete pedreira. Mas o seu amor pelo sete flechas continua. Alguma ligação ali tem. Alguma inspiração foi gerada ali para estimular um sentimento que esse caboclo sete flechas com certeza estava no seu campo energético te ajudando de alguma forma. Ele foi um pivô para que você chegasse na sua verdadeira entidade. É por isso que a inspiração ela precisa passar pelo campo da meditação para que a gente não caia na fantasia. Primeiro a gente tem a intuição medita desculpa a gente medita abre o canal da inspiração inspiro começa a pensar coisas a entender compreender volto para a meditação vou trazer todas as questões estou limpando estou tentando criar conexões e assim eu vou me estimulando quando eu volto para o terreiro eu volto já com esse canal limpo com essas ideias limpas e a inspiração ela passa a ser desenvolvida e criando uma conexão poderosa nesse primeiro momento com o mentor espiritual e isso quando a gente estimula ainda com rituais que a Umbanda tem rituais para conexão com o mentor espiritual que é o levantamento de anjo de guarda que daqui a pouco a gente vai fazer para vocês também ajuda muito vocês passam a ter um canal mais rápido a essa inspiração isso que eu estou falando é o que? é o dom todos nós temos esse dom vidência vidência clavidência coagrafia e todos os outros dom surge a partir da inspiração de ouvir e acatar o que nos é transmitido e assim poderemos receber mensagens em melhores sintonias ou vibrações até mesmo nos conectando com as nossas entidades espirituais ouvir e acatar como eu falei as entidades elas se organizam de uma forma muito militar isso vem da nossa própria atmosfera espiritual brasileira ouvir e acatar é uma ordem de um soldado o soldado ele escuta ele acata se eu sei que esse canal é limpo de inspiração com meu mentor espiritual e agora com as minhas entidades por que que eu vou ouvir e não vou acatar? se a pombogilha está falando para você na inspiração na sua cabeça que não é para você sair por que você sai? aí você sai e quebra a perna ninguém me avisou que ia quebrar a perna a pombogilha estava gritando não vai vai acontecer alguma coisa você ouviu mas você não acatou então para que criou a conexão se não é para respeitar? porque a entidade ela não cria uma conexão conosco na inspiração para fofocar para dizer o que a irmãzinha está fazendo não está deixando de fazer não ela está criando esse canal para nos instruir o que é melhor para nós lembra que a entidade quer o seu bem? ela quer uma intimidade com você? então se ela quer você tem que ouvir a catar nós acreditamos que eles são mais sábios eles têm muito mais conhecimento eles estão vendo coisas que nós não estamos vendo então quando você chega num ambiente um ambiente de trabalho chega uma pessoa nova e você não vai com a cara dela famoso meu santo não bateu é uma forma de você ouvir a sua inspiração opa tem alguma coisa errada com essa menina eu vou manter afastado por enquanto você está acatando uma sensação alguém alguma entidade ou até mesmo o seu próprio corpo reagiu a energia daquela pessoa é ouvir mas aí eu não vou acatar não ela é tão legal ela parece uma pessoa tão boa vou lá começar a fazer amizade com ela forçar uma amizade aí vai vir uma pessoa narcisista é uma pessoa que vai te explorar daqui a pouco ela está vendo a sua vaga ela inventa uma mentira você é demitido ela pega o seu cargo e aí você ouviu você acatou? a culpa é de quem? sua então ouvir e acatar é fundamental isso no nosso dia a dia e isso na incorporação também que a gente vai ver daqui a pouco mas todos os outros dons a partir do momento que eu estimulo essa essa inspiração e vai nos surgindo os dons eles tem que ter uma função para que você quer evidência? para ficar fofocando na vida dos outros? para que você quer clara evidência? para ir para o outro mundo fofocar dos espíritos? para que você quer psicografia? para começar a escrever carta dos outros que morreu para um monte de gente para fofocar do que eles estão fazendo? tem que ter um sentido isso e o sentido é o que? a caridade toda a entidade vai estimular para a caridade então a sua evidência ela tem que servir ao próximo ou até você mesmo sua clara evidência sua psicografia todos os dons inclusive a incorporação a gente tem que desejar incorporar não é porque eu quero vestir a roupa mais linda da pombogira primeiro quem vai ficar linda é a pombogira não vai ser você segundo que é caríssimo é melhor você não desejar isso e terceiro para que? para que? é muito melhor você ter intimidade ouvir acatar a pombogira ela vir do jeito que ela está ela faz ela já ganhou a estrelinha dela e tudo se resolve cada um vai de acordo com o que se deve ser feito a partir do momento que eu quero incorporar para aumentar o meu ego eu já estou errado já estou errado não é a função então assim como todos os dons tem que ter uma função a incorporação é uma das ferramentas da caridade caridade para mim caridade para vocês caridade para quem vai vir de lá para cá ok? então vamos lá lembra da intuição? era um dom agora nós temos o médio de incorporação intuitiva vamos lá nós vamos ter agora três classificações de médio de incorporação e a gente vai compreendendo como é que funciona para a gente não se confundir porque é aí que muita gente se perde primeiro tipo de médio é o médio de incorporação intuitiva agora você já sabe o que é intuição de repente já estão até assimilando o que é a incorporação intuitiva é a forma mais sutil desse fenômeno não sendo capaz do médio atingir a inconsciência em momento algum neste nível a entidade age como se o seu médio por meio da intuição dando-lhes comandos simples cabendo ele acatar e se movimentar do mesmo modo necessita de uma confiança a mais para tudo ocorrer bem por isso esse médio deve ser assistido de perto ser o médio de incorporação intuitiva não significa ser intuitivo em tudo são dons separados lembra que eu falei existe o dom existe o tipo de no caso esse tipo de incorporação a entidade é sutil todas as conexões que a gente vai ver daqui a pouco elas são feitas de formas sutis então não há uma conexão forte o suficiente para tomar o chakra da consciência o chakra coronário não existe essa pessoa ela pode desenvolver ela pode se tornar um médio muito bom incorporar suas entidades muito bem ela ser maravilhosa promover milagres mas ela nunca vai ter a conexão necessária para conseguir uma inconsciência ela sempre será consciente isso deve ser muito entendido para esse tipo de médio para ele não forçar uma coisa que ele nunca vai ter costuma que esse médio não incorpora com muita frequência e podem até se confundir ao ponto de abandonarem o dom tornando-se combones ou ministro o que não é errado mas com a informação certa verá que dessa forma a dupla consciência latente ajudará a organizar as cerimônias e até aprender mais com as entidades tudo é uma questão de permissão e certeza que há sim uma entidade ali como eu disse é sutil se é sutil eu preciso de um treinamento para entender o que é bom que é ruim se naquele momento eu estou com uma entidade ou não estou com uma entidade gente nesse momento como vocês estão começando agora todo mundo está aqui todo mundo está nesse campo então é o primeiro passo só que a diferença do médio intuitivo é que ele não vai sair desse passo ele sempre será assim então ele vai ter que aprender que opa é nesse momento que a minha entidade acoplou então é uma dança que ela compreende quando o parceiro chega só que esse parceiro é sutil ele é suave ele não faz barulho não tem cheiro não tem toque e ali na intuição que ela vai gerando nessa conexão nessa intimidade que ela foi gerando com a sua entidade a partir do desenvolvimento eles vão indo aprendendo a lidar um com o outro isso vai se tornando forte poderoso ela vai compreendendo como funciona só que ela nunca vai sair disso ela nunca vai conseguir chegar num pico de inconsciência ela nunca vai conseguir se entregar a 100% ela vai aprendendo como tudo isso funciona se ela não aprende como isso funciona o que ela vai achar? estou fingindo não tenho o dom da incorporação não estou de entidade e essas pessoas costumam virar com o Boni ou o ministro de Atabaque quando eles querem ficar no terreiro ou eles abandonam o terreiro porque eles acham que todo mundo tem que incorporar da mesma forma não é não é da mesma forma cada um tem o seu o seu estágio então tem muita gente que está nesse nível que eles são médios intuitivos eles estão olhando para os seus irmãos em volta que são outro tipo de médicos a gente vai ver daqui a pouco e está achando que eles estão atrasados está achando que nada está acontecendo com eles mas está está ali faltando somente um olhar atento por isso que lá no meio do texto eu falo esse tipo de médium precisa ser assistido de perto eu sei que o Renzo se eu soltar ele roda chega na porta já vira de boadeiro já volta já faz tudo ele já é um tipo de médium que já faz isso eu sei que você não é assim você é uma médium intuitiva então eu tenho que te tratar te ensinar de uma outra forma cada um com uma didática caso contrário acontece isso aqui também cuidamos desse médium para que eles não caiam no animismo e nem na fantasia uma vez uma vez sem orientação é bem capaz de isso ocorrer o que é o animismo animismo na Umbanda é como você acha que está mas não está você sempre todo mundo te aplaudiu quando você rodava de Pombogira lá e você achou que isso ia ser Pombogira aí daqui a pouco você tem muita gente que faz olha na internet pesquisa ali já começa você que incorpora você que pega Pombogira Pombogira não te pega você que traz para você não minha Pombogira gosta disso gosta daquilo você vai criando uma fantasia um personagem ali você está por hora você está no animismo você acha que está mas você não está com por falta do olhar atento de um doutrinador de um sacerdote uma sacerdotisa você continua achando que estava e hoje você vive no animismo entidade mesmo não tem ali é tudo fruto da fantasia porque do animismo você cai para a fantasia aí a fantasia justamente você já está tão concreto isso ninguém olhou para você minha filha você está fingindo você ainda não percebeu que você está fingindo vamos voltar para a base e vamos chamar essa Pombogira de verdade porque ela está lá no portão rindo da sua cara ninguém faz isso por que? falta de doutrinação porque hoje em dia ninguém pode doutrinar ninguém está ensinando a entidade tem que vir pronta o que eles falam mas você não está pronto a entidade está você não está você caiu na fantasia aí você virou mãe de santo agora você ensina um monte de gente que é isso que é a entidade rodar igual um peão doido enquanto toca um CD de Yansan do lado coloca um playlist de preto velho todo mundo bem dizendo acha que isso é normal porque tudo começou com uma fantasia que agora ninguém ninguém doutrinou essa pessoa ninguém criticou essa pessoa ela continuou hoje ela é mãe de santo porque todo mundo tentou agradar ela de alguma forma e agora está espalhada aí essa essa bobeira que é essa incorporação tosca tudo por causa do animismo de achar que está mas não está nisso esse fenômeno do animismo ele começa no Brasil justamente por falta das provas de fogo que antigamente no passado tinha pisar no vidro pisar na brasa tinha vários tipos de provas de fogo hoje tem provas de fogo que não são cruéis assim então a entidade que saber cantar um ponto riscar um ponto riscar o ponto riscado e outras outras formas de conhecimento também são formas da entidade atestar que ela está ali mas ninguém faz isso porque hoje é bonito não ter crítica eu sei disso porque eu sou uma pessoa muito crítica na internet eu faço react faz um monte de coisa eu percebo que as pessoas vão lá olha lá no comentário ah você não poderia falar a pessoa falou a coisa mais absurda do mundo a pessoa falou que está tudo bem cultuar um orixá porque ele é branco o maior cara de pau racista mas o culpado sou eu por ter criticado ele o problema não é a fala dele o problema sou eu ou seja essa falta de crítica de uma casa para outra cada um cozinha com a sua própria panela cada casa faz do seu jeito se no passado fosse assim a gente não teria saído da senzala a gente estaria na senzala até hoje só saímos da senzala porque nosso povo se uniu e unificou o candomblé é uma religião unificada que saiu da senzala a juremo catimbó a umbanda a quimbanda foi unificada e saiu mas depois que saiu não podia mais crítica aí agora está essa bagunça que está então se você entra num terreiro onde não tem doutrina não tem uma pessoa que vai te inspirar que vai te mostrar o que é o que não é você pode sair de uma entidade e entrar no obsessor se você tiver muito azar se você tiver um pouquinho mais de sorte pode ser uma entidade mas por falta de disciplina você cai no animismo a entidade sai fica você e sua fantasia para te agradar você fica vira mãe de santo pai de santo daqui a pouco está proferindo isso para todo mundo ou seja você virou uma grande ferramenta para mentira e sinceramente muita casa faz isso porque você acha que eu vou falar mal de um médico que vem aqui incorporar sendo que ele vai dar uma ajuda de 20 mil reais para esse terreiro é nunca que eu vou criticar esse homem ele vai vir aqui incorporar sete sereias numa gira só estou nem aí é o que acontece então assim pelo estátua de quem está lá fora de quem vem acontece muito isso a gente tem que odiar esse ato não se eu estou errado eu estou te dando autoridade para você me corrigir aqui é o que o padrinho faz é o que a madrinha faz é o que o pai de santo faz porque nós somos uma família que desejamos o progresso só há progresso se há correção depois está tudo corrigido a gira fica linda a nossa gira não está linda? maravilhosa? fica linda maravilhosa mas quando entra alguém de fora alguém que está desfoca do que a gente já faz aqui já fica meio estranho porque essa pessoa ainda não passou pela doutrina não passou ainda pela horta ela não sabe o que fazer ela está manifesta ela pode estar ali fazendo alguma coisa interessante mas a ritualística não está igual a força não está igual então quando está todo mundo do mesmo jeito ali com a mesma ideia com o mesmo pensamento na mesma meditação ou como os pretos velhos vão falar as entidades vão falar na mesma firmeza tudo acontece com mais força entendeu? então a gente tem que evitar ao máximo o animismo isso acontece com muita frequência com esses médicos de intuição aí nós temos o segundo médico que é o médico mecânico esse já é o oposto do médio de intuição o médio de incorporação mecânica é basicamente aquele que consegue se entregar por completo ao fenômeno independente de circunstância isso não significa que ele tem uma incorporação inconsciente e sim que é provável que ele atinja esse estágio do fenômeno com maior facilidade do que os outros anteriormente o intuitivo de forma nenhuma ele vai atingir a inconsciência esquece não vai acontecer o mecânico ele se entrega ao fenômeno com muita facilidade então no terceiro ponto ele já está incorporando mas isso não quer dizer que ele é inconsciente mas ele pode atingir essa inconsciência com desenvolvimento com prática ele pode chegar a essa inconsciência depois de falar o que é consciência ou não mas esse médio ele consegue chegar com maior facilidade lá porque ele consegue se entregar ao fenômeno mais fácil só para você ter uma ideia o médio de intuição pode levar você vai ver a nossa umbanda toda cantada às vezes ele vai incorporar no final da sessão porque ele precisa de muito tempo para sentir alguma coisa o médio mecânico não já tocou assim ele já está aqui já está tremendo ele já está quase incorporando o defumador quando a gente abre a porta é o primeiro incorporar porque ele se lança ao fenômeno independente da circunstância pode ser aqui pode ser no terreno do fulano pode ser na rua qualquer lugar ele vai incorporar porque ele se joga no fenômeno o que não significa que ele está inconsciente fundamentalmente o médio mecânico é aquele que incorpora primeiro ou quando incorpora tem seus três jeitos completamente alterado personificando a outra identidade por completo como voz postura movimentos e outras características que demonstram a incorporação mais forte mais forte sim a incorporação desse médio é mais autêntica mas isso não significa ser mais forte ou que está incorporado de verdade e os outros não isso é uma armadilha para o médio mecânico achar que tudo nele muda ele parece ser mais alto parece ser mais magro parece ser mais bonito a voz em grossa ou a fina ele muda todos os três jeitos sai de água para vinho isso acontece no médio mecânico e por isso ele acha que ele está mais incorporado do que os outros ele acha que a incorporação dele é mais forte do que o outro não é tem médio sutil que não muda nada você olha parece que está do mesmo jeito que faz coisa que o médio mecânico não faz são tipos de dons diferentes cada um tem sua hora de agir isso aqui é uma grande armadilha que vai inflar o ego desse médio mecânico eles são raros não são todos mas quando tem é difícil e é gozinho difícil a maioria não fica no terreiro somente terreiro que tem regra que tem lei que tem harmonia esse tipo de médio não fica porque eles querem ser a estrela a bombardeira dele tem que vir tem que rodar mais do que a todas o caboclo dele tem que ficar aqui na frente saudando o próprio Oxalá em pessoa ai de Oxalá não descer do céu ele se sente ofendido então eles tem esse ego danado porque todo o corpo dele trabalha para que o espírito transforme o corpo dele em algo que é completamente oposto aquilo que ele é ou seja ele consegue personificar a outra identidade eu já conheci um sacerdote que era médio mecânico era incrível ele era assim desculpa a palavra mas era um viadão escroto daquele da década de 60 que enfiava a navalha na boca e falava batendo palma desse tipo de viadão mas quando ele corporava o Exu dele o boiadeiro dele era um homem a voz engrossada até o galo assim parecia saltava assim virava um homem mesmo era um sacerdote um cara super decente a casa dele maravilhosa aprendi muitas coisas com ele lá de Minas Gerais médio mecânico conversava com ele como pessoa comum ele não deixou o ego dele vir mas quando a identidade se manifestava virava completamente outra pessoa ele parecia até uma drag queen que do nada se transforma em outro personagem tem que ver um jogo drag queen de um jeito daqui a pouco vira e já é outra coisa é o tipo de médio mecânico é incrível mas se deixar o ego consome ele ele somente se permite mais seus pontos vitais são adequados para conexões mais complexas com as entidades espirituais sua mente permanece organizada do começo ao fim do fenômeno e a somatória disso tudo é a facilidade do fenômeno da incorporação espiritual é só isso o sutil vamos colocar assim uma linha fininha de conexão da minha conexão com a entidade já esse aqui já é um punho de energia ou seja ele não só recebe mas ele consegue dar muita energia tudo isso gera uma conexão muito forte muito latente mas isso não se converte em uma manifestação mais forte somente que ele consegue absorver mais dessa personalidade e dar mais aqui para o terreiro somente isso médios assim geralmente não tem variedade de dons mediúnicos eles focam em um dom complexo e o desenvolvem e atuam somente com esse pode haver exceção mas a maioria sim como eu falei todos nós temos vários dons a maioria tem dois três dons a desenvolver aí no decorrer da sua vida esse médium mecânico ele só tem esse dom qual é o dom dele incorporar só isso ele fica bonito geralmente essas casas vaidosas é o médium preferido que é no candomblé que fala que tem o pé de dança é aquele que incorpora o orixá e dá um show porque ele incorpora tão bem que ele dança muito bem é bonito de se ver mas ele só tem isso ele só tem isso dificilmente eles vão desenvolver outros dons por quê? por causa que infelizmente esse dom é inflado pelo ego eles acham que isso é o suficiente que as entidades deles são as mais poderosas que é aquilo tudo acaba perdendo porque com certeza há outros dons para se desenvolver não se desenvolve por causa do ego mas pode haver exceção como eu citei aquele sacerdote ele não tinha esse ego todo o terreiro dele era gigante muitos filhos de santo muita gente lá procurando ele porque tinha resultado um cara super de paz super tranquilo então sim há exceções mas entendendo que esse tipo de médium pode estar entre nós e ele pode ser perigoso isso aqui é uma coisa muito importante a gente começar a entender desde já a incorporação na Umbanda é parceria deve ter condescendência e ser consciente condescendência porque a entidade te dá opção certo? se te dá opção é entidade se te pega a força é obsessor é espírito indesejável então a gente está falando de entidade foi condescendente te deu a permissão vamos dançar? aí você vai lá e aceita tem que ter consciência a consciência na incorporação de Umbanda é fundamental e nós não queremos a inconsciência isso já é uma mentira que a gente tem que começar a quebrar desde já e eu vou falar dela mais adiante e para o último e essa é a categoria que mais tem nos terreiros de Umbanda são os médicos de incorporação semi-mecânicos vocês devem imaginar o que isso é entre o extremo e o sutil tem o meio lembra que na Umbanda tudo é equilíbrio? então como nós somos a maioria não-Umbanda então a maioria de nós somos equilibrados alguns tomamos um remédio a mais outros a menos mas a maioria é equilibrada os médicos de incorporação de incorporação sem mecânico eles são aqueles que estão no meio entre o mecânico e o intuitivo o médio de incorporação sem mecânico é aquele que ora tem o fenômeno mecânico outra hora por intuição ele está fluindo entre os dois entenda que não depende do médio a definição do fenômeno e sim da situação a qual ele se desenvolve a qual entidade está provocando a maioria dos médios de Umbanda e Quimbanda são sem mecânicos justamente porque nossas dinâmicas de rituais de evocação espiritual são variantes ou seja se nós somos a maioria a maioria dos rituais são para nós a maioria das entidades são para nós tudo é para nós nós somos o fenômeno sem mecânico nós estamos fluindo entre um fenômeno e outro vai ter entidades que vai aproveitar mais do fenômeno mecânico há entidades que não estão nem aí para isso e vão aproveitar mais da sua intuição o que que isso muda? lembra que no fenômeno mecânico o médio ele tem que dispor de muita energia já o intuitivo é pouca energia então quando a entidade ela precisa de mais energia de você ela vai para a intuição opa eu vou poupar energia desse médio então eu vou desconectar uns plugzinhos aqui para poupar energia porque o que eu vou fazer que pode ser um passe uma desobsessão precisa de muita energia então tem que poupar energia na incorporação porque a incorporação é um ato que exige energia não preciso de energia estou tranquilo estou aqui sendo homenageada vai eu vou dançar vou beber vou conversar com eles hoje é dia de festa está tranquilo não tem trabalho não vai ter quimba não vai ter nada me atazanando ela precisa de energia? não ela está tranquila a entidade está tranquila então ela vai para o mecânico então ela pode se mostrar mais ela pode trazer mais dos três jeitos dela ela pode dançar mais cantar mais falar mais então ela vai deixar de poupar energia para o trabalho e vai trabalhar mais vai agir mais como mecânico isso só é possível porque nós somos semi-mecânicos nós estamos fluindo entre um entre outro o médium mecânico vai conseguir isso? não então o tempo todo ele está explodindo a energia o tempo todo então ele cansa muito rápido na metade da gíria já está indo embora ele não aguenta a madrugada inteira sambando na macumba ele não aguenta o intuitivo ele só vai acordar no final da macumba ah, acabou? ah, não senti nada é o intuitivo ele vai acordar por isso que a energia nem fica então o semi-mecânico é aquele que começa a macumba ele já está quente e ele vai na hora está mais quente na hora está mais frio mas ele vai até o final da macumba de pé ele é o último a saída da macumba porque ele está conseguindo dosar a energia dele entre mecânico e intuitivo a maioria dos ah, já falei aqui os nossos rituais eles são variantes por eles serem variantes tem entidades e rituais que vão utilizar isso o tempo todo então não fica surpreso se o seu preto velho sempre vem muito forte em curva fala grosso aquela coisa toda mas vai ter um dia que ele não vai fazer isso ele vai vir mais em pé mais tranquilo você vai ver tudo vai sentir tudo tudo bem o que ele fez? saiu do mecânico foi para o intuitivo só isso e deixou você mais à vontade acabou é isso que acontece lembrando que quem decide isso não é nós médios é as entidades que vão indo dosando esse fluídico entre uma posição ou outra quem decide se a incorporação será aproximadamente intensa ou não é a entidade a qual esta manifestação em seu médio e no desenrolado ritual se no ritual necessitar de mais intensidade o atabaque ou ponto cantado indicará isso e a própria entidade aumentará a vibração saindo do fenômeno intuitivo para o mecânico e sendo um médio preparado pode haver um pico de inconsciência pronto agora começa a observar como é que isso vai configurar no terreiro você não está só fazendo um terreiro isso aqui a gente está olhando por hora só você mas você não está só fazendo um terreiro tem atabaque tocando tem um monte de gente cantando ponto tem outras entidades trabalhando às vezes até os mesmos fenômenos como é que isso vai funcionar geralmente quem dá o tom da gira ou é o sacerdote ou é o guia-chefe do sacerdote ou é o curimbeiro quando é o curimbeiro geralmente o sacerdote não está então ou o padrinho de mesa ou a madrinha de mesa estão presentes e junto com o curimbeiro eles vão tocar a sessão perfeito está tranquilo está tendo uma gira de Exu tranquilo hoje a gente só vai sambar com os Exu tomar um mará fumar um cigarrinho um charuto de boa tranquilo ouve o que você tem para falar de boa só que aí você trouxe uma pessoa que estava com um obsessor aí o Exu começa a observar que não tem como deixar isso passar porque tem vezes que a gente deixa passar mesmo vai embora você trouxe e leva mas tem vezes que a gente não quer as entidades não querem porque tinha que acontecer o que vai acontecer? as próprias entidades vão subir o tom nós estávamos o mecânico porque nós estávamos tranquilos mas agora nós não podemos ficar no mecânico temos que ir para o intuitivo porque vai vir um trabalho pesado de um obsessor então você vai perceber no tom do atabaque no tom das cantigas a entidade muda as cantigas elas não estavam cantando sobre demanda até agora agora estão cantando sobre demanda e os pontos de demanda são o que mais? são mais o que? acelerados então estava tatum tatatum tatatum agora tatatum 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 o som mudou a vibração mudou a invocação mudou porque o ponto mudou porque o ritual mudou então todos os tons estão dados no terreiro na cerimônia o que vai mudar é o médio atento se você saiu do mecânico você já não está do mecânico você se entrega por demais então a entidade está controlando o seu corpo vão colocar assim 80% diminuiu está 50-50 você está fluindo para o intuitivo então agora depende de você ficar atento lembra da dança? enquanto estava só uma valsinha estava tranquilo e agora quer um tango tem que ficar esperto porque senão você vai acabar se machucando então é aí que nesse processo a gente aprende a trabalhar junto com a entidade mais uma vez por isso que nós não queremos inconsciência nós queremos consciência porque consciente eu não sou uma cabeça eu sou duas cabeças e um corpo só a entidade está pensando eu estou pensando a entidade está fazendo eu estou analisando a entidade executou eu aprendi esse é o fenômeno da consciência então nesse estado depende de quem para que essa incorporação permaneça ativa mais da gente do médio porque a entidade ela está pronta ela sabe então depende do médio então observar os tons que os rituais os rituais oferecem é muito importante observar o tom do atabaque as cantiques estão sendo cantadas quando eu aprendi umbanda eu aprendi que a umbanda é encantada porque nós cantamos quem canta encanta por isso que a umbanda é encantada então tudo que se faz na umbanda está sendo cantado tudo você vê que a gente canta a porteira canta a defumação canta a proteção canta o congaco canta quanto abre canta quanto fecha as entidades estão cantando o tempo todo o que elas estão fazendo deixando de fazer quem é que está vindo a entidade canta quem é que está vindo e assim vai ou seja está tudo sendo falado então prestar atenção na cerimônia na sessão de umbanda é entender o que está acontecendo e depois por exemplo o médium mecânico ele consegue fechar o olho tranquilo ele vai fazer tudo de olho fechado porque a entidade está tão ali que ele somente pelo ouvir ele sabe o que está acontecendo na sessão ele se entrega às vezes até o semimecânico consegue fazer isso porque ele já entendeu ele já tem a dimensão já tem tudo mas isso só vai acontecer aonde? no desenvolvimento mediúnico e criando uma intimidade com a entidade vamos lá o seu corpinho você vai entregar seu corpinho para qualquer um a qualquer momento? não vai então você tem uma intimidade para isso vai chegar um tempo que a intimidade será tão forte você vai chegar ai eu estou tão cansada vai vovô só me pega vai me leva me leva você só quer que ele venha logo para acabar logo pode entrar no ritual no fenômeno mecânico a entidade quer o seu bem então pode vir pode ser que ela também não incorpore por causa disso mas ela pode vir ela vai fazer o que ela tem que fazer ela vai embora ela está pensando no seu corpo minha filha está cansada hoje eu não posso fazer esse tipo de trabalho está respeitando o seu corpo ela quer o seu bem então é um ar da entidade mesmo ela sendo mecânica ela vai fazer isso e não vai ficar sendo intuitiva é capaz que nem venha mesmo não vai sentir nada porque o médico já não quer já está cansado e está assim não vai querer mas o ser mecânico a entidade pode vir e ficar um tempo e ir embora com essa mesma justificativa é fluídico é natural é normal só que lembrando tudo isso é feito conscientemente tá vamos lá o que é consciência é quando o médium consegue observar e participar das ações da entidade com total convivência você vê você sente se chegar uma FDP com uma agulha e enfiar no seu bumbum a gente vai falar ai é normal foi criado um mito que a entidade não sente dor a entidade não sente gosto se a entidade não sentisse gosto ela não ia trocar o calto dela pelo GIFT coloca o GIFT e o calto para ver qual a entidade quer ela vai pela marca ela sabe que o outro é melhor claro que a entidade sabe gente a entidade não é boba não a gente está lá da Aruanda está muito mais evoluído do que a gente para vir aqui e não saber distinguir um cigarro ruim do Paraguai falsificado ninguém é muita bobeira achar que a entidade não vai saber isso diferenciar um charuto bom bonito com uma embalagem de caixa de madeira com outro com um monte de buraco de inseto que comeu o charuto que nem vai acender a entidade sabe nós sabemos que a entidade sabe e criou-se a mentira de que ai eu não vejo nada todo mundo não vê nada todo mundo não sente nada a entidade não sente nada não viu nada ninguém faz nada criou-se a mentira que tudo é inconsciente o que é inconsciente? é quando o médium não consegue observar ou participar das ações da entidade ele fica totalmente apagado no fenômeno então para que houvesse a magia da incorporação criou-se o mito que todo mundo é inconsciente não é se você chegar para uma pessoa depois de uma gíria de Exu e perguntar ela vai falar ai estou inconsciente começa a conversar sobre a gíria de Exu ela vai falar não foi assim não é mas você não é inconsciente? ela desmente na cara ela mesmo cai a máscara dela não é existem sim fenômenos que podem ser inconscientes pessoas que são inconscientes a gente coloca assim um em um milhão e um em um milhão são pessoas inconscientes que sim elas conseguem incorporar ao ponto de não verem nada mas são médios mecânicos eles já são rarinhos a pessoa já nasce mecânico e já nasce inconsciente é um gênio a gente vai esperar grandes coisas dessa pessoa ai o que que o grande gênio que incorpora bonito e está inconsciente está fazendo minha entidade bebe três marafos por sessão nossa que legal eu também bebo vamos sentar ali conversar eu também bebo não preciso nem de entidade para isso não está fazendo nada então lembra das aulas dos dons e das missões dos destinos para que que você veio com um grande destino isso é para fazer nada para que você vem com um grande dom se não é para entregar nada então acontece muito nisso então a gente quebra esse argumento da inconsciência justamente aí porque primeiro que é muito raro segundo que não existe assim na umbanda comum todo mundo que com você é consciente ou pelo menos semi-consciente que vai ver daqui a pouco mas a inconsciência como ela é narrada aí é impossível o que acontece no texto anterior eu disse que alguns momentos alguns médios somente os mecânicos e os semi-mecânicos eles conseguem atingir um pico de inconsciência ou seja quando a entidade ela precisa que nós não enxergamos o que está sendo feito ela vai muito para o mecânico ao ponto de tomar a pessoa 90% 99% ela faz tem que fazer e ela volta primeiro dois corpos não ocupam o mesmo espaço lei de Newton se a entidade te tomar 100% você morre e já houveram médios que morreram por causa disso entidade tomou a pessoa 100% na hora da desincorporação a pessoa estava morta acontece então a entidade nunca vai te tomar 100% não existe isso ela vai muito para o mecânico você fica lá no cantinho isolado ela consegue cortar sua visão sua audição seu tato mas isso requer tanta energia que ela tem que fazer rápido voltar rápido para o meio para o semi-mecânico ou pelo menos para o 80% da incorporação para deixar sua energia fluir para o seu espírito continuar ali caso contrário vai dar merda isso é para alguns momentos Jess que momento é esse geralmente é quando a pessoa vem contar um ato uma coisa que é muito importante que somente a entidade saiba isso é muito comum acontecer sabe contar uma coisa que você não confia no médium mas você confia na entidade aí você vai perguntar a pessoa que já sabe eu vou contar uma coisa que eu só quero que a senhora saiba eu não quero que o seu médium saiba ela vai fazer isso ela vai conseguir fazer isso e se não for capaz de fazer isso no mínimo depois da desincorporação ela vai pegar aquela informação que está no seu códex frontal e vai jogar para o seu códex pré-frontal onde fica o seu subconsciente você pode lembrar de uma coisinha ou outra mas você não vai conhecer o contexto inteiro a entidade também pode usar dessa ferramenta mas o ideal é que ela use esse pico de inconsciência o mais comum é que esses picos de inconsciência na Umbanda acontece nos rituais então a entidade está mais tranquila ela vai se soltando mais se soltando mais se soltando mais se ela está se soltando mais então ela está indo para o mecânico então ela está cada vez mais tomando mais o seu corpo para poupar energia e ela vai fazer o ato dela e vai soltar geralmente toda vez que a entidade ela vai muito para o mecânico o tempo de corporação diminui isso é notório mas para o intuitivo o tempo de corporação permanece tem gente que fala que é inconsciente fica 4 ou 6 horas incorporada mentira nem possível a incorporação normal na Umbanda é de 1 hora e meia a 2 horas no máximo no intuitivo no mecânico meia hora 45 minutos é a hora que a gente sai muito cansado daqui é quando a gente fala se ela o trabalho foi pesado não é que o trabalho foi pesado é porque a entidade ela teve que poupar mais energia pelo que ela estava fazendo e aí a energia foi-se embora a gente vai entender daqui a pouco como é que isso funciona e aí você saiu daqui exausto é isso que aconteceu se ela tivesse ficado lá na inspiração até quando eu estou assim até parece que a entidade nem quer estar aqui eu falo meu velho se você não quer ficar aqui vai embora deixa aqui o comando parece que ele está aqui já tranquilo não, ele está trabalhando ele está atuando de alguma forma mas é sutil e eu como médico tenho que respeitar isso mesmo tentando convencer ele ir embora logo mas se deixar eles ficam 2, 3 horas só no sutil normal mas fica consciente sempre consciente e para finalizar a questão da consciência você está vendo você está sentindo você está convivendo com a entidade no momento da incorporação é o momento que você conversa com a entidade é o momento que você aprende com a entidade você sente a entidade você começa a sentir as dores da entidade você tem empatia pela entidade e a entidade tem empatia por você isso só acontece porque tem consciência como é que nós vamos aprender as coisas com os mais velhos com os nossos ancestrais com os nossos antepassados se quando eles vêm eles me tampam mas no outro dia eu lembro tudo porque foi consciente eu minto que foi inconsciente para todo mundo porque o fenômeno tem que ser mágico se todo mundo achar que eu sou consciente ninguém vai querer vir como se perdesse algum tipo de credibilidade não perde mas eu sei que eu vi tudo eu aprendi agora a preta velha precisa vir para fazer esse benzimento não eu aprendi eu aprendi com a tesoura eu aprendi com a reza eu aprendi com o banho que dá depois então quando aparecer outra pessoa com aquela mesma situação eu vou chamar a preta velha para benzer não eu mesmo faço eu sei como é que benzer vai funcionar porque a receita é a mesma ela fez para você ver e aprender e eles adoram isso porque a Umbanda uma das leis de Pemba é aprender com quem sabe mais e ensinar com quem sabe menos e na nossa visão quem sabe mais é quem vem para cá lá de Aruanda para cá para nos ensinar então automaticamente eu não posso estar inconsciente eu tenho que estar consciente e por fim o semiconsciente como tudo tem dois extremos o lado do meio o caminho do meio é sempre mais saudável semiconsciente é quando o médio ora está consciente e outra hora está inconsciente na incorporação dependendo apenas das variantes das atividades praticadas e do curso que o ritual está tomando da mesma forma que o semiconsciente ora está lá ora está cá o semiconsciente também da mesma forma então a entidade ela vai trabalhar isso da mesma forma que ela trabalha o mecânico e a impulsão se ela está mais mecânico ela está mais inconsciente ela está trazendo mais dela se ela está mais intuitiva ela está mais consciente fica só o médio erro com menos então ela vai trabalhando isso é mais eu menos eu mais eu menos eu isso de acordo com cada ato cada ritual cada cerimônia cada conversa cada papo vai depender disso a maioria dos médios eles estão entre semiconscientes e conscientes eu diria que a maioria é somente consciente que nunca vão atingir a inconsciência nenhum pico de consciência isso é uma questão do próprio corpo do médio não é vontade é o próprio corpo do médio que não vai permitir isso acontecer mas a maioria é consciente e a outra parte é ser inconsciente os raríssimos são os inconscientes entendendo isso nós vamos compreender que no momento da incorporação vai haver fenômenos que vai acontecer comigo que não vai acontecer com você vai ter coisa que vai acontecer com você que não vai acontecer comigo e a gente vai aprendendo a dominar tudo isso confiando que a entidade vai saber dosar todos os momentos caso contrário a entidade pode levar o seu corpo a uma falência como já falei tem médios que já morreram por causa de entidades que não sabiam trabalhar tudo isso normalmente os médios de umbandas são semiconscientes sendo a inconsciência o mais raro de todos quase inexistente então vamos lá agora alguma dúvida tem que estão sobre isso sei que é complexo mas a gente vai entendendo mais no dia a dia a incorporação agora você está terminando a incorporação é a ação em conjunto o médio e a entidade espiritual que atuarão juntos para que o fenômeno aconteça e permaneça autêntico no decorrer da gira vamos lá eu vou usar a simbologia da bateria do celular todo mundo tem um celular todo mundo sabe que a bateria do celular tem três pauzinhos certo? então vamos gravar isso aqui para ser mais fácil a gente assimilar recordando o capítulo sobre os corpos de um ser vivo sabemos de sua anatomia e seus sete pontos vitais básicos os sete chakras além da energia que ele necessita para existir neste mundo energia é essa que ele absorve através da alimentação e do ambiente lembra? energias biológicas que a gente ingere vai não mantendo a minha energia corpórea eu sou um ser terreno essa energia é limitada sendo o corpo do médium semelhante a uma bateria eles reservam as energias para que seu organismo funcione essa bateria tem três pontos sendo que o médium naturalmente só está vibrando só no primeiro ponto ou seja de três categorias nós somos uma só esse é o máximo que nós conseguimos nos recarregar ou seja um ser humano consegue se autocarregar somente um terço da capacidade natural do seu corpo o que chamamos de vibração sutil ou seja somos réis mortais de três pontos de capacidade energética naturalmente no dia a dia a gente só consegue até um ponto mais do que isso nós não conseguimos no dia a dia como sempre no outro lado outro extremo já uma entidade espiritual se apresenta neste mundo com um corpo totalmente espiritual ou seja etéreo pura luz e energia mesmo nessa forma ela tem seus sete pontos vitais energéticos semelhante aos chakras do corpo biológico humano uma vez que essa entidade é puramente energética ela consegue se autocarregar em 100% de sua capacidade completando a carga máxima de sua bateria existencial o que chamamos de vibração máxima ou seja nós somos sutis a entidade a entidade é máxima um polo outro polo somos opostos eu sou matéria eles são espirituais veja bem de um lado temos um instrumento que usa o mínimo de energia para existir e do outro existe do outro lado da existência que usa sua capacidade máxima logo vibrações não estão no mesmo nível será necessária adequação e aí que a ritualística de umbanda entra em trabalho em conjunto em conjunto faz realmente sentido caso não houvesse essa adequação não seria incorporação e sim possessão uma vez que um ser superior toma força um inferior se eu tenho dois níveis completamente diferentes quem é que faz a diferença? o terreiro aqui a ritualística nós não incorporamos em casa nós não incorporamos no cemitério na praça na praia nós incorporamos no terreiro no ambiente ritualístico se existe um ritual que é promovido aqui esse ritual primordialmente é feito para haver a adequação de vibração eu vibro um ponto a entidade vibra três pontos eu não consigo casar isso tem que haver uma adequação alguém tem que ceder então o ritual de umbanda vai trazer essa forma de adequação alguém vai ter que diminuir alguém vai ter que subir para que haja a conexão sem essa conexão se a entidade forçar a incorporação desse jeito o que ela vai estar fazendo? uma possessão porque ela é três pontos e eu sou um só ela é o opressor e eu sou o oprimido ela me toma pela força e quem toma pela força não é a entidade demônios obsessores quiumbas e todas as outras classes espirituais negativas a umbanda é uma religião de ritualística isso significa que tudo é programado para acontecer existem cerimônias a se repetir para garantir que toda vez que for aplicada obtenhamos sempre os mesmos resultados ou seja nós somos cerimonialistas todo ritual de ritual já vieram aqui várias vezes todo ritual é igual a gente abre da mesma forma fecha da mesma forma é tudo igual porque se está dando certo nós não mexemos o que muda são as giras o que muda é o comportamento da entidade o que muda são as situações que vão acontecer entre o começo e o fim lembra os extremos o mecânico e o intuitivo a entidade três pontos eu um ponto o meio o caminho do meio que a Umbanda sempre vai tomar então entre o começo do ritual e o final do ritual tudo que acontecer no meio é o que muda sempre vai mudar às vezes vai haver um batismo às vezes vai haver uma desobsessão vai haver um ritual de benzimento de cura e assim vai o que tiver no meio mas o ritual a cerimônia não muda por que não muda? porque ela tem que ser igual para obter sempre os mesmos resultados então quando eu começo de um jeito e termino sempre do mesmo jeito não importa o que aconteceu no meio eu vou conseguir levar essa comunicação para o espiritual sempre se toda vez eu mudo o espiritual nunca vai conseguir se conectar comigo mas toda vez que eu vou lá é um negócio diferente as regras mudam o tempo todo lembra que a entidade vem e ela tem que seguir as nossas regras elas estão vindo para o nosso mundo mas se toda vez eu mudo a regra ela também não tem que ela não vai ficar baixando o protocolo toda hora ela também é uma comunicação por isso que a gente fala que tudo é programado antes da de haver uma sessão eu sei o que que eu vou tocar às vezes muda porque a entidade mudou mas o começo e o final nunca muda sempre as mesmas fórmulas as mesmas fórmulas pode ser chato para algumas pessoas porque não compreende o que a gente faz por exemplo a missa ela segue a mesma doutrina a missa católica ela tem um começo ela tem uma palavra no meio que pode ser diversas coisas e o final termina da mesma forma é a benção do padre é aquela coisa toda a saída de todo mundo parece um carnaval aquele monte de gente feitado é a cerimônia deles ou seja é uma cerimônia se a cerimônia tem um mestre de cerimônia geralmente um sacerdote o mestre o guia-chefe está seguindo sempre as mesmas coisas para funcionar por exemplo aqui no começo a gente canta para a cancela porteira a gente canta para o choroquê para que? a gente está garantindo a proteção para que esses espíritos ruins não entrem como é que eu vou garantir para vocês que o que vai incorporar em vocês é um espírito bom dando um terreiro com um ambiente seguro então quando eu canto eu não só estou encantando o que está lá fora sentado o que está firmado lá para nos proteger mas eu também estou comunicando para vocês olha aqui em casa tem casa tem tronqueira aqui em casa tem cancela aqui em casa tem guardião pode ficar tranquilo que o que está lá fora que é ruim não vai passar eu estou comunicando então a sua consciência já fica mais tranquila que bom essa casa tem fundamento eu me incorporo na casa que do nada já começa a cantar para o guia-chefe do terreiro não canta para nada do nada já está lá saudando o Exu o Caboclo não preparou o ambiente de forma nenhuma ou seja nem comunicou que tem então é muito duvidoso a cerimônia ela traz uma comunicação para nós e para quem está lá fora é um comando Exu Exu tranca a rua me guarda o terreiro e me fecha a rua lá fora tem o Exu tranca a rua ele é o guardião desse portão então quando eu estou falando estou comunicando para vocês olha ele está lá nós viramos para lá lembra? a gente vira para lá olha ele está lá ele fechou a rua ele nada nem no portão passa quanto mais nessa rua ele é o dono da rua ele é o tranca rua ele trancou a rua para que a cerimônia funcione me guarde o terreiro e me feche a rua é um comando então vocês estão cientes ele está ciente opa começou batu começou vamos guardar pessoal fecha fechou ele fica dali não passa ninguém se passar é porque quem está aqui dentro mandou passar mas por ele o comando dele é não passar entende? então a cerimônia vai não funcionando assim pronto eu já dei esse comando então vocês já estão atentos a entidade já está atenta já tem um sinal ali e aí a gente continua a gente vai fazer a defumação a defumação já é a quebra das primeiras partículas que já está aqui de energia nós vivemos num ambiente natural eu não estou aqui para viver o natural eu estou aqui para viver o sobrenatural então eu não quero energias naturais aqui dominando tudo eu quero energias sobrenaturais eu vou ter que trazer essas energias sobrenaturais dois corpos ocupam o mesmo espaço não então primeiro eu vou ter que quebrar essas energias vou passar o defumador elas vão se separar e daqui a pouco eu vou começar a fazer as minhas ladainhas e elas devagarzinho as energias que são as energias cósmicas as radiações elas vão começar a tomar conta do ambiente e automaticamente expulsando essas energias naturais daqui e daqui a pouco isso aqui vai virar uma atmosfera sobrenatural uma atmosfera espiritual porque as energias que eu trouxe agora que estão dominando o ritual elas são sobrenaturais elas não são daqui eu tive que chamar preparar o ambiente colocar elas aqui pronto está feito aí agora sim as entidades elas estão cientes do ambiente saudável nós estamos sentindo tudo que a gente sente a partir da defumação a gente começa a sentir muita coisa tudo começa a ficar mais forte e só vai subindo subindo, subindo, subindo e aí as energias vão começar a se equalizar lembra da adequação? o ritual está fazendo adequação não é do nada ninguém chega aqui do nada ah, dá a gente aqui que eu vou incorporar não é assim não funciona assim só se essa pessoa for uma pessoa muito louca para isso acontecer não funciona assim para incorporar a gente demora porque é uma adequação tem que preparar o ambiente a defumação ela já vai trazer essa atmosfera ritualística junto com as radiações que vão tomando conta vão vir as sete radiações de uma vez só? não é uma de cada vez por isso que demora um pouco para o carro vai pegar porque é uma de cada vez vai surgindo abrindo espaço para a outra porque é da mais bruta para a mais sutil e nós queremos a radiação do meio a gente não quer só a bruta e não quer só a sutil a gente quer a do meio que é o caminho do meio é o equilíbrio então até chegar no meio demora um pouquinho como aqui já é um terreiro que já está bem forte a corrente já está bem forte a gente já atinge esse meio muito rápido então às vezes já no começo da sessão da gira já começa a manifestar espíritos por quê? porque a gente consegue atingir lá se eu tivesse só eu aqui e mais você por exemplo e a gente não ia conseguir nada por quê? eu ia cantar uma coisa eu ia cantar outra eu toco o atabaque eu incorporo não tem conexão não tem gente o suficiente a gente fala que a comunidade ela é importante eu sozinho não faço macumba feitiço eu faço mas a macumba aqui essa coisa gostosa não faço quanto mais gente melhor mais cântico mais aplausos mais cantoria mais energia mais comunidade se tem mais comunidade mais ancestrais vêm então quanto mais ancestrais vêm mais energia vem então se torna uma coisa só uma coisa mais poderosa então sozinho não se faz a cerimônia termina assim então já começou a vir a primeira radiação eu você já estamos já com as energias adequadas o que vai acontecer o médio vocês só atinge um ponto certo aí a gente passa tem que fazer preceito se vocês fazem preceito vocês estão fazendo um ato inatural vocês estão indo para o caminho do sobrenatural porque naturalmente você guarda uma reserva de energia que é o suficiente para você viver vai estudar trabalhar reproduzir e morrer está ali é um ser humano comum mas nós não estamos aqui para ser seres humanos comuns nós queremos o sobrenatural então eu vou subir um ponto eu consigo chegar lá é fácil gente? não é mas eu consigo fazer essa reserva como é que eu faço essa reserva? deixando de fazer coisas no meu dia a dia que gastam a minha energia não vou consumir álcool porque o álcool drena a sua energia drogas não vou fazer o ato sexuais o ato sexual é um ato de troca de energia então você já tem pouco a pessoa tem pouco vai ficar dois com pouco e a energia trocada cruzada e vai lá saber a origem da energia da outra pessoa então o sexo drena a sua energia todo tipo de ato sexual drena então até a masturbação eu vou bater uma sim não faça vai drenar a sua energia se você deixa de fazer isso seu dom o seu nível de energia sobe aí você vai meditar porque é um exercício que o médio faz constantemente você vai se alimentar melhor porque você entende que essa reserva aqui vem da energia biológica natural dessa terra a segunda vem do sobrenatural então você tem que reservar você tem que cuidar bem do seu corpo para que a energia que sobra não fica tentando curar o seu corpo o seu corpo já tem que estar curado e assim vai por isso que a gente evita as carnes também de carne vermelha nesse período para que a sua energia suba fala sim a gente perde 24 horas dia a dia normal na vida em si é bom você aprender a se diferenciar sim você quiser colocar isso aqui para a sua vida inteira perfeito tá eu tenho certeza que uma pessoa vegana é muito mais energética do que a gente que come carne vermelha a rodo pode falar o que for deles mas o que nível de consciência diferente o segundo o primeiro nível é biológico é alimentação o segundo nível é consciência por isso que o médium medita o médium estuda o médium tem que consumir cultura o médium tem que ser questionador tem que ser filosófico isso tudo tem que estar no caminho mediúnico de vocês porque a gente o tempo todo tem que questionar as coisas eu tenho que questionar se aquela entidade realmente a entidade é obsessor porque se eu se eu não souber como questionar eu caio no ego ah mas ela é tão bonita todo mundo aplaude quando ela vem é meu ego questionador consciência meditação vocês vão ir alimentando isso claro o preceito ele é 24 horas antes do ato ritualístico então 24 horas antes de uma sessão você está de preceito você não faz fez me comunica não é errado quebrar preceito só que eu tenho que estar ciente que você não está com dois pontos eu tenho que estar ciente que você virou uma porta de um ponto só e qualquer fenômeno anormal que possa vir a acontecer provavelmente vai acontecer com você então se cair um obsessor parabéns você vai levar um amiguinho para casa você que procurou eu que tenho que estar ciente o sacerdote as autoridades estão aqui tem que estar ciente sua madrinha seu padrinho conversa quando eu vi já bebi aí eu parei tal continuei entornei o balde mesmo já estava todo cagado porque é um peido tem gente que acontece não tem problema só que tem que avisar o ruim é quando você chega aqui de surpresa não conta nada para ninguém e nós estamos diante de um ritual mais denso aí do nada você pega alguma coisa mas a Sofia sempre faz o preceito dessa vez ela comeu carne e se espotufou lá no churrasco e foi embora com quiumbinha para casa mas por que? culpa sua você não falou eu não sou adivinha eu não tenho um detector de preceito tem que falar mas tudo bem vocês fizeram certo vocês subiram um ponto agora vocês tem dois e a entidade? a entidade ela precisa fazer da mesma forma da mesma forma que a entidade ela tinha três ela precisa diminuir para dois nós éramos dois e subimos para dois quer dizer éramos um e subimos para dois a entidade ela teve que diminuir a energia dela é fácil para ela ela tem demais ela só joga para o canto geralmente quando a entidade faz isso elas optam por pegar essa energia e colocar em algum lugar no terreiro o terreiro tem vários fundamentos quando a entidade ela vem ela cumprimenta os locais ela não faz isso porque é bonito ela faz porque ela está jogando energia dela o primeiro ponto de energia que ela traz que é uma carga energética positiva ela joga para o terreiro ela vai trabalhar aqui então ela joga para todo mundo todo mundo que está colaborando aqui ela jogou ela ficou com dois diminuiu eu precisei chegar aqui com dois se eu chegasse com um não ia encaixar porque agora encaixa agora houve adequação então de acordo com as necessidades da entidade e do ritual a entidade vai incorporando ponto a ponto geralmente ela incorpora primeiro os dois pontos base que é o chakra sexual e o chakra base por isso que a gente já começa a tremer as pernas porque já está ali pegando esses pontos tem consciência de alguma forma não é apenas corpo com corpo corpo astral com corpo biológico depois ela vai pegar o chakra o chakra cardíaco que é o ponto de equilíbrio e provavelmente vai pegar o chakra laríngeo que é quando a entidade ela chega de verdade o eixo dá gargalhado o caboclo dá o grito de guerra o preto velho geralmente faz um barulhinho meio estranho ou faz uma ladainha sempre tem uns barulhinhos de alguma entidade certo quem vai controlar esse nível de energia quem é? é o cardíaco novamente eu tenho três chakras profanos três chakras divino eu peguei dois profanos porque eu estou na terra vou precisar mais conectado aqui eu peguei o chakra do meio porque é o caminho do meio e o próximo chakra o primeiro divino porque os outros dois eu não quero trabalhar agora o que me traz a comunicação a entidade ela vem para comunicar para ensinar para interagir com a gente chakra laríngeo pronto isso é a configuração da incorporação tremedeira na perna respiração ofegante o que acontece no kardecismo psicografia não vai usar o chakra pulmonar não precisa eles não vão falar não vão sentir nada não vai ter emoção não existe intimidade intimidade ali é o espírito do seu parente e se lasca o seu parente eu não quero saber só quero trazer a mensagem dele ou seja não tem intimidade eu médio com o seu espírito com o espírito do seu parente e aqui não precisa não tem conexão não tem necessidade do corpo desse médium funcionar entende? e isso na configuração kardecista só que na macumba a gente dança a gente roda a gente pula a gente grita a gente bebe a gente fuma a gente se diverte canta grita é muito mais legal então a gente precisa primeiro das pernas para não cair precisa que a base esteja fixa na terra porque quem é que vai comandar a dança lembra que a incorporação é uma dança? quem vai comandar a dança? vocês a base tem que estar aqui então nós somos terreno então a base tem que estar firme aqui vou pular o sentimental porque eu não preciso me conectar a sentimento de ninguém agora vou para a equalização das energias o chakra cardíaco tenho dois níveis de energia para equalizar e agora que a entidade vai trazer o que ela realmente veio fazer que é o chakra laríngeo veio dobrado vamos dizer que que é um caboclo dobrado ali já sabemos que é um caboclo normal só que esse caboclo não é um caboclo qualquer ele é um pajé ele precisa de outras conexões para fazer o que ele veio fazer aí ele vai fazer uma conexão com o chakra coronário é o que ele precisa ele precisa transmitir conhecimentos que ele traz do além para esse médio para que quando vai pro chakra laríngeo ele possa falar exatamente o que esse pajé quer falar o que o pajé faz qual a diferença do pajé para o caboclo comum o caboclo comum é o caboclo que a gente já conhece o pajé ele é bem parecido com o preto velho só que ele dança ele anda normal em pé ele gosta de conversar com as pessoas para dar receitas para essa pessoa dar conselhos para essa pessoa qual é a segurança que esse pajé vai ter com o seu médio que ele vai falar planta banana e ele vai falar e o médio não vai repetir come banana qual é a segurança que esse pajé vai ter ele só vai ter essa confiança se tiver o chakra coronário ativo ou seja a informação está passando de um para o outro e a confiança então umbilical eu estou confiando em você você é meu filho eu sou seu guia você é meu aprendiz eu estou te ensinando você está consciente você está vendo que essa menina está precisando desinchar essa perna dela e para isso ela tem que plantar banana aí você vai lá e fala tem que plantar bananeira aí a pessoa fica na noite toda com o pé para cima entendo então essa comunicação ela acontece de uma forma muito natural quando tem a intuição quando tem a intimidade quando você já conhece a sua entidade quando você chegar no ápice de tudo isso com toda essa intimidade desenvolvimento tudo em vez de conectar quatro pontos vai conectar o sete aí é quando a entidade ela consegue fluir de um para o outro tranquilamente ou seja primeira coisa deixa as coisas acontecerem respeita o processo respeita o preceito chega aqui pronta porque a entidade vai estar aqui pronta se você não tiver pronta nada vai acontecer primeiro assim as primeiras sensações são físicas são terrenas é pé tremendo é mão suando calafrios arrepios normal você vai não sentir na entidade você está no campo da intuição você vai sentindo isso vai crescer na entidade ela sentiu a entidade passou o dedinho na nuca você opa ela sentiu ela está sensível ao meu toque a entidade faz isso ela está sensível ao meu toque então está acontecendo certo vai progredindo quando a entidade conectar o cardíaco que é o mais legal que é quando você começa a respirar com mais euforia você parece que vai ter um ataque cardíaco em qualquer momento você vai morrer normal é muito bom vai passar de repente dali dali para a incorporação é um pulo mas naquele dia de repente não aconteça mas dali para a incorporação é um pulo o último ato é o ato dobrado que é quando a entidade vai demonstrar quem ela é e aqui tem uma chave porque a entidade ela precisa da sua confirmação lembra que a entidade ela só faz se você permitir ela bate na porta ela está batendo ou perninha tremendo ou calafrio ou respiração ofegante eu estou chegando você deixa eu chegar aí começa a intuição aí você começa aí eu preciso abaixar aí está na gíria de preto velho já começa aí precisa abaixar a coluna começa a doer precisa abaixar precisa abaixar você não abaixa você não não vou abaixar coloca uma tauba na coluna assim não quero ver se for preto velho mesmo ele que quebra essa tauba a gente pensa a gente pensa essas coisas né às vezes é até ensinado a pensar assim mas não às vezes eu vou minha filha abaixa se você abaixar eu vou entrar abaixa aí você fica relutando relutando quando você faz o que a entidade está te intuindo a fazer você está dando a permissão para ela continuar o processo é isso até aqui ela não incorporou ela somente te mostrou te deu os sinais é a partir daqui que ela realmente vai criar a primeira conexão então quando está lá no preto velho sentiu para baixo abaixo vai não devagar vai não sentindo só que o pessoal toma cuidado de repente aí você cai você vai perder as forças das pernas é sutil a entidade ela está indo com carinho com você até então ela está indo com sutileza seja sutil com a entidade também seja carinhosa com a entidade também ou vovô vovó estou abaixando pode vir com vontade com força estou aqui vai não falando querendo essa comunicação com a entidade vai quando você chegar lá embaixo você vai estar sendo levantada porque você já incorporou ou você já sentou no toco no banquinho do preto velho porque alguém te conduziu você para lá você ficou às vezes meia hora achou que ficou um minuto passou meia hora então aconteceu alguma coisa ali o seu senso mudou você estava consciente você viu você sentiu a vela começou a queimar no seu pé meu Deus combona vem está queimando a minha perna vai queimar a minha saia você estava ali só que você não sentiu o tempo passar teve outras sensações estimuladas em você mas a consciência estava ali você aprendeu com aquilo quando acontecer de novo a vela está queimando tudo bem o vovô nunca me queimou vai se concentrar em outra coisa meditação é você organizar seus pensamentos a entidade está vendo nossa minha filha está deixando eu fazer tudo o que eu quero ela deixa eu colocar a vela deixa eu riscar a pemba ela baixa eu acho que está na hora de eu ensinar ela a falar comigo ela vai lá e conecta mais um plugzinho e aí tudo bem com você a entidade começa a transmitir conhecimento para você ou ou até mesmo isso é de uma forma tão natural para a entidade principalmente quando a entidade ela é mais experiente tá vamos continuar no preto velho vovô está aqui aí chega alguém você está consciente aí o vovô está lá é com dois tipo zero com três eu vou os tiro tá 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 vai lá vai rezar a ladainha dele quando a pessoa levanta para ir aí o vovô fala tá vendo você decorou a reza e vai falar para você você vai nossa nem lembrei tal a entidade ela vai conversar com você o tempo todo na próxima vez você vai prestar atenção na reza passou dez sessões ali daqui a pouco você está rezando aquela reza do vovô você aprendeu com ele foi sutil foi tão natural que ele não precisou se apresentar para você olá prazer eu sou o pai benito das almas eu estou aqui para instruir você nesse caminho tão majestoso da Umbanda não precisa é natural é um parente nosso ele nos conhece a gente que está passando a criar intimidade com ele então isso vai acontecendo a incorporação vai evoluindo seja para entidade da esquerda da direita caboclo baiano badeiro marinheiro não importa a gente tem que entender também é que não é porque há todas as conexões que a entidade vai usar de tudo não vai lembra que o cardíaco é o que vai controlando as energias e a entidade ela vai dosando opa eu não preciso gastar todos os dois pontos dela olha olha como isso é genial se a entidade vocês vocês naturalmente tem um ponto vocês fizeram esforço tem dois pontos a entidade fez o esforço desceu dois pontos houve a conexão e se a entidade trabalhar se você fosse embora com dois pontos você está no lucro então o que vai acontecer no seu dia a dia se você vai trabalhar com dois pontos animada bom humor proteção a pessoa pode fazer o que quiser pode acender uma vela preta ao contrário não vai pegar você está com dois pontos você não é um alvo fácil para demanda para inveja para olho gordo o que quiser a sua conexão está tão forte você está tão sensível ao espiritual que quando o carro vem para te atropelar o mentor vai fazer isso aqui e você vai cair na calçada e o carro vai passar você está sensível eu já vi isso acontecer com o Romário só perguntar quando ele vinha ir parece que a pombogira pegou ele assim puxou ele na frente do carro o carro passou sobrou energia se sobrou energia do trabalho a entidade vai querer fazer para quem para vocês então é muito bom que sobra energia como é que vai sobrar energia uma sessão bem tocada não há necessidade de uma pessoa só cuidar de uma situação complicada entenda na Umbanda ninguém faz nada sozinho nada está havendo uma obsessão não é o pai de santo que vai vir aqui sozinho tirar esse obsessor são todas as entidades que estão aqui trabalhando juntas se cada uma levar uma brita ninguém precisa carregar um caminhão cada um levou uma britinha quando está havendo a o descarrego a limpeza se eu tenho vinte entidades trabalhando é melhor do que ter uma só então tudo isso vai acontecendo porque o ritual está sendo conduzido para que todo mundo que esteja aqui esteja trabalhando atuando em pró de todos ninguém sai carregado ninguém sai obsidiado ninguém sai sem energia ao contrário foi tão bom descarregamos tantas pessoas mas mesmo assim eu saio feliz saio contente satisfeito lembra da satisfação é a bússola do destino estou satisfeito nossa às vezes quando eu saio da sessão aqui eu vou para o meu escritório eu vou trabalhar eu não quero dormir eu quero trabalhar eu quero mais ou seja eu estou cheio de energia eu preciso gastar essa energia com alguma coisa porque foi bem conduzido foi bem tocado todo mundo trabalhou poupou energia quando a gente poupa energia gente a gente além de ter esses benefícios a gente está deixando de doar nossa energia vital porque o contrário disso é o oposto de tudo que eu falei se na sessão você pode até estar em entidade de verdade mas não está bem tocada você está fazendo tudo sozinha porque a minha pombogira é mais poderosa todas as outras podem sentar eu vou descarregar todo mundo aqui sozinha vai acontecer o que vai acontecer a entidade vai gastar o seu ponto o ponto dela o seu ponto você vai sair daqui com fome o primeiro sinal é a fome com muita fome porque energia biológica comida aí é quando a gente engorda 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 não sabe porque está engordando macumbeiro gordo tem bastante doente é isso aqui é sintoma está perdendo muita energia no outro dia não quer sair da cama está triste está depressivo você não tem energia só quer comer recuperar a força você não tem ânimo não tem emoção você começa a ter ataques na parte da sua saúde principalmente depressão a depressão leva o que? suicídio você está dando tanto e vai te faltar que essa manobra é a que o obsessor utiliza é por isso que a entidade certa a entidade de luz a entidade da umbanda se ela ver essa configuração ela vai dar um toque vai falar com a sua madrinha com o seu padrinho vai falar com o sacerdote aqui minha mãe não está seguindo o preceito eu vou parar de vir por que ela vai parar de vir? porque ela está ensinando uma lição? não senão ela vai absorver a sua própria energia ela vai te colocar numa condição que não é sua e assim várias situações gente a incorporação parece ser muito bonita é maravilhosa é incrível a entidade que não estiver doutrinada pode conseguir ela de uma mesma definição que não seja muito difícil sim acontece porque a entidade não doutrinada não é nem a questão de não doutrinação é a questão do ego porque a entidade é gente como a gente as entidades que mais vão estar nesse campo são a da esquerda o Exu o Pumbogira e eles geralmente são aqueles que são ensinados a fazer o errado eu já uso o meu Exu para fazer feitiço para matar os outros por que ele não pode vir? aí vem aquele monte de coisa a fantasia da coisa que meu Exu é o poderoso minha Pumbogira é poderosa aquela coisa toda eles vão vir mas vai ver a pessoa só incorpora Exu e Pumbogira a pessoa não gosta de incorporar Preto e Velho a pessoa não gosta de incorporar caboclo marinheiro nenhum outro é só Exu e Pumbogira quando vai ver essa pessoa ela está nessa condição entendeu? às vezes ela pode ficar até um bom tempo nessa condição porque esse tipo de médium fica pulando de terreiro para o terreiro procurando uma gira de Exu para dar close eles acham mas aí dá um intervalo mas vai ver a vida dessas pessoas são terríveis são pessoas pessoas sem saúde nenhuma são pessoas loucas você vai conversar com elas sobre espiritualidade tudo se resume a Exu e Pumbogira aí cai num pai de santo que adora esse tipo de gente para sugar o dinheirinho deles lindo se for de candomblé vai fazer santo aí no lugar do Exu e Pumbogira vai virar o santo e quando é da Umbanda vai estimular mais e mais e mais daqui a pouco essa pessoa vai virar um pai de santo e vai se matar foi o que? foi três anos atrás nós enterramos três pais santos nessa condição aqui na serra ego primeiramente em segundo essas condições e um desses pais de santo ele só trabalhava com a Pumbogira dele qualquer hora do dia você chegasse na casa dele ele estava virado de Pumbogira estava lá matando um bode cabrida um monte de clientes uma casa horrível um clima horrível gordo desse tamanho menino de 23 anos achando lindo não que a minha Pumbogira me toma quando ela quer o que é isso? é o obsessor? mas se você vai questionar a pessoa não gosta por quê? a entidade é bonita a entidade faz milagre a entidade é o capeta faz milagre pelo amor de Deus milagre não é sinônimo de nada a gente busca o milagre mas milagre por milagre a gente não quer morreu foi lá tomou os remédios dele entrou na porta da UTI e sai pela outra fazer o quê? mais um que foi para o cão se a gente não tomar cuidado é isso que acontece mas a espiritualidade ela é muito linda a gente só precisa de guias a gente tem os guias do outro lado e os guias aqui desse lado sacerdote doutrinador as combonas os ministros os irmãos mais velhos o padrinho e a madrinha de Congar o padrinho e a madrinha do seu batismo todos nós estamos sobre a regência de alguém no final cabe alguém te ajudar você pode até não expor para todo mundo dessa galera toda o seu problema mas para alguém você tem que expor chega e olha eu não consigo fazer isso não consigo fazer aquilo se for possível a gente vai ajudar da melhor forma da melhor forma que der mas vai caber também do esforço de cada um fazer isso e na hora da incorporação do fenômeno aqui é deixar acontecer você está aqui é conversar com a entidade criar intimidade agora vocês estão na caminhada de encontrar o seu caboclo ou o seu preto velho quando chegar o momento de isso acontecer é conversar dar as boas-vindas pedir para cuidar de você vocês entenderam as funções deles é buscar essa intimidade por que você me escolheu por que eu te escolhi conversar buscar mais aprender os pontos aprender tudo que essa entidade tiver para te ensinar que com certeza aquela ali é a primeira se ela é a primeira ela é a que mais vai ter intimidade com você é a primeira então já começa a estimular desde já tá bom da minha forma ou é um caboclo ou é um preto velho diferente disso você tem um destino muito complexo que é o destino complexo que provavelmente você vai ser uma sacerdotisa aí o seu ensinamento é outro se por exemplo tem gente que pode acontecer ela ter um herê de frente ter um boiadeiro de frente acontece são entidades também estão nessa esfera mas se isso acontecer eu vou observar isso eu vou estimular isso para ver até onde vai se eu tiver a certeza que é isso mesmo você tem um destino complexo então você provavelmente vai ser uma sacerdotisa então eu não vou te tratar com um médio comum aí o chicote vai estralar porque você vai ter que correr atrás para você aprender o mais rápido possível porque você vai ter que abrir seu terreiro entendeu é opcional é opcional você provavelmente vai virar se você quiser permanecer nesse terreiro você vai virar uma madrinha de Congar e vai ficar aqui trabalhando mas é capaz de a gente te dar uma frustração porque chega uma hora que gera mas é o fenômeno que faz porque existem regras que o sacerdote tem que saber então o olhar atento do sacerdote vai me conduzindo por exemplo pode acontecer e pode ser pode acontecer e pode não ser entendeu aí a gente vai olhando observando eu nunca por exemplo vou me intrometer chegar ei boiadeiro você não pode vir não vou falar isso eu vou estimular até onde vai vai que esse boiadeiro eu estou achando que é um boiadeiro vai que não é um boiadeiro só é um caboclo de sertão que é diferente por exemplo tem na gira dos caboclos da mata uma falange que é o sultão da mata sultão da mata ele é um caboclo ele solta flechinha aquela coisa toda mas ele não é um caboclo indígena ele é um caboclo de arraial ele vivia entre os brancos os não indígenas então ele traz todo o atão porque ele usa o chapéu de boiadeiro na gira das matas ele não é boiadeiro entendeu então assim tem que ter o conhecimento para poder ler uma coisa com a outra o que o sacerdote tem que fazer é estimular tem que te levar eu estou sentindo eu estou vendo eu vou te estimulando até onde o fenômeno vai levando a gente vai não observando e pode ser nada também entendeu dúvidas esquerda nunca não existe pombogira de frente nessa parte nem eixo de frente nessa parte o primeiro é um caboclo ou é um preto velho o eixo de frente ou a pombogira de frente é outra coisa que a gente vai ver lá na banda de esquerda e eles são bem depois nesse momento não tem espaço para eles não certo? bom então terminamos nossa palestra de hoje espero que na próxima gira vocês estejam com tudo isso na cabecinha de vocês que nós vamos precisar oi espero que você tenha gostado da palestra eu tive que fazer alguns cortes é normal porque nós debatemos o assunto aqui no terreiro por isso que nós não podemos substituir a vivência de terreiro devemos sempre estar debatendo todos os assuntos presencialmente mas eu estou deixando aqui do lado alguns vídeos para você aprender um pouco mais sobre a nossa umbanda sobre o nosso terreiro também então é só clicar para continuar maratonando os vídeos aqui do canal te vejo lá tchau tchau tchau